Na noite de quarta-feira do dia 29, um fato bastante inusitado foi observado por uma equipe tática da Polícia Rodoviária Federal, que patrulhava a BR-319, rodovia que liga o estado do Amazonas a Porto Velho. Um comerciante que havia adquirido 11 motocicletas em Manaus e as trazia em uma carretinha, só deu falta dos veículos quando foi abordado pelos policiais próximo à ponte sobre o Rio Madeira. De imediato, o homem ficou bastante abalado, sem entender como o semi-reboque que estava atrelado à caminhonete tinha desaparecido. Depois de constatarem que a história era verdadeira, por conferência de documentos, os agentes resolveram realizar o caminho contrário à viagem, na suspeita de que a carretinha pudesse ter desatrelado do engate e foi exatamente o que aconteceu. Em uma área não habitada, no meio do Matagal, a dezenas de quilômetros do local da abordagem, os policiais encontraram todas as motos, com sinais evidentes de que o veículo tinha se soltado do engate, resultando em capotamento e danos em algumas motocicletas. Ao final, o comerciante agradeceu à Polícia Rodoviária Federal pelo auxílio na recuperação de seus bens e seguiu viagens em sentido capital de Rondônia.